A ciência foi uma das grandes vencedoras, mas talvez a grande vencedora. Mas penso que a solidariedade também ganhou, saiu mais musculada, como costuma dizer-se. Eu lembro-me que pouco depois da pandemia começar, a Google fez um ranking com as principais pesquisas e além daquelas mais óbvias naquela altura, que eram sintomas da Covid, como é que eu posso proteger, houve outra pesquisa que se destacou e que foi, atenção, como é que eu posso ajudar. Pesquisa no Google, logo nos primeiros tempos de pandemia, como posso ajudar. E de facto vimos muito isso, muitos movimentos mais ou menos espontâneos de pessoas que sozinhas ou em grupo reagiram rapidamente para tentar ajudar quem estava mais frágil na altura, quem não tinha essa capacidade de reação ou nem podia, porque faziam parte dos grupos de risco. Ouvimos falar de conversas à janela, de pessoas a fazerem compras a outras, de pessoas que telefonavam aos mais velhos e contavam histórias ou poemas. Às vezes coisas tão simples, mas que significaram tanto naqueles primeiros tempos em que a pandemia nos atingiu assim, sem aviso prévio, não é? Foi assim, um gesto de rajada. Foi mesmo muito bonito e era algo muito bom, não é? Levar para 2021 esta capacidade de reação, esta iniciativa que nos saiu do coração. Realmente os portugueses são extraordinariamente solidários, não é? E entretanto, já agora, estando aqui a falar de solidariedade, aproveito para lembrar que até ao fim do ano, portanto até amanhã, pode ainda ajudar o Mais Ajuda. A campanha de Natal da Renascença, como sabe, voltou a associar-se a este programa do Lidl, que este ano quer ajudar os idosos, um grupo que ficou particularmente fragilizado com a pandemia, mas que já há anos, muito anos, tinha algumas necessidades que precisavam de resposta para que, enfim, possamos falar de um envelhecimento digno aqui no nosso país. Ora, então, o Mais Ajuda está à procura de IPSS e startups que contribuam, enfim, para um envelhecimento ativo e feliz na sociedade. E da nossa parte, da nossa parte, podemos ajudar indo às compras ao Lidl. Hoje e amanhã, quando for ao Lidl, lembre-se que basta um produto relaxo por cada talão de compras e já está a contribuir com 20 cêntimos para o Mais Ajuda. E com isso, para que instituições e startups que apoiam os mais velhos possam desenvolver cada vez melhor este trabalho, possam, portanto, ir mais longe. O ano passado, conseguimos 150 mil euros para o Mais Ajuda, para este programa de inovação social da Renascença e do Lidl. Este ano, contamos de novo com a sua ajuda. Queremos ajudar agora 5 EPSS e 5 startups, portanto, 10 projetos. Vale a pena saber do link em maisajuda.pp. Agora, 4h17. I'm on a prayer. Bom jovem, não dão que é tarde. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. O que é isso? 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 O que é isso?